Pergunta de Bruna San. Olá, sensei. O que significa a palavra mística quando se diz no Zen sobre ter uma experiência mística? Estamos usando palavras da nossa linguagem portuguesa, não é? Outras palavras possíveis seriam... Místico vem de mistério, não é? E, na realidade, não há um significado de misterioso na experiência mística, porque ela está disponível a todas as pessoas, olhar, ver sua verdadeira natureza. Ter um vislumbre do absoluto é uma experiência que chamamos mística. Poderia ser chamado também de epifania, não é? Ou de experiência de iluminação, são palavras que estamos adaptando do português para usar, para significar alguma coisa que está mais bem expressa em palavras em sânscrito. Nós chamamos Kensho, a experiência mística, e ela quer dizer Ken significa ver, e Shô, verdadeira natureza. Então, Kensho é ver sua verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza não é a nossa identidade pessoal. Pergunta de William Sam. Eu gostaria de perguntar sobre como manter a mente serena no Zazen, no meu local de trabalho. Sinto que lá eu sou uma pessoa agitada com assuntos e pensamentos superficiais. William, você precisa fazer mais Zazen, de modo que você possa levar a mente do Zazen para as suas atividades normais. Isso só ocorre porque no início da prática é assim mesmo. Você está fazendo o Zazen só quando está ali quieto, no silêncio e tudo mais. É que você consegue se centrar, consegue desligar-se da turbulência da vida. Mas, na realidade, à medida que você pratica, a prática vai invadindo suas outras atividades. E tente levar a mente do Zazen para fora do Zazen. Isso é importante. Pergunta de Fagner Sam. Sensei, como unir a prática de tomar a si mesmo como foco e a compaixão por outros seres? Como entender as ações de um bodhisattva em relação à verdade última da vacuidade? Só fazendo o Zazen. Este como, né? Como fazer? Como ter foco na compaixão? Exercitando a compaixão. Como compreender a vacuidade? Fazendo o Zazen. Não há nenhuma saída e não há nenhuma resposta com palavras que vai realmente ajudar muito. Sem a prática do Zazen, nada feito. Por isso eu insisto. Primeiro fazemos Zazen, depois fazemos palestras. Porque as palestras são algo para ajudar. Mas não são a verdadeira prática. A verdadeira prática só surge com o sentar-se para que nós nos tornemos senhores das nossas próprias mentes. Enquanto isso não for obtido, andamos como cavalos selvagens desembestados pelo campo, para um lado e para o outro. Sem motivo, nem porquê. E passamos pela vida como zumbis arrastados pelos ventos e pelas circunstâncias. Porque não estamos centrados em nós mesmos. Por isso precisamos nos sentar em Zazen, para obter essa centralidade e compreender a si mesmo. Todo o texto de Kodosawak está todo o tempo falando tu mesmo, tu mesmo, tu mesmo. És tu, tu, tua luz. Não é nada que vem de fora. É uma magra ajuda a palestra do mestre. Sem sentar-se, nada feito. Sem sentar-se, nada feito.